Pois é gente, eu tô sofrendo aqui no calor pra gravar vídeo, tá difícil Se no vídeo ficar alguma interferência de som, é por causa desse ventilador aqui E eu não tô aguentando gente, tá muito calor, minha vontade é de ficar assim abraçado com ele o dia todo Se hidratem, viu crianças, porque é muito importante Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje estarei indicando para vocês alguns aplicativos super legais Que vale muito a pena vocês conhecerem para o seu celular Ui, que delícia! Para ser mais preciso estarei indicando 5 aplicativos E se eu ver que vocês estão gostando dessa série de vídeos Eu trago com mais 5, trago outros vídeos e assim sucessivamente Os links de download estarão aqui na descrição do vídeo para facilitar a vida de vocês, ok? Porque eu gosto de facilitar Fica até o final do vídeo porque eu estarei indicando os aplicativos e falando por que vocês tem que baixar ele Passando instruções básicas, enfim Gente, se você gosta de vídeo de aplicativo e de celular Eu vou pedindo para vocês deixarem um like nesse vídeo Inscreva-se aqui no canal se você não é inscrito Ative o sininho de notificações porque assim que eu postar qualquer coisa aqui no canal Vai chegar no seu celular e você sempre ficará por dentro de todas as novidades do canal Partilhe o vídeo com os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais Deixe qualquer tipo de comentário aqui embaixo Indicações, sugestões de vídeos, sugestão de melhorias do canal, enfim Tudo o que vocês quiserem, pode deixar aqui nos comentários que eu estarei vendo tudo E analisando, respondendo vocês com muito amor e carinho Ele é tão fofo, tem que apertar Mas é isso aí gente, chega de enrolação e vamos conferir o vídeo Bom gente, o primeiro aplicativo que eu quero mostrar para vocês é o HAD VHS Glitch Camera, tá bom? Ele é um aplicativo super legal para vocês gravarem vídeos naquele estilo glitch, bem tumblerzinho Então eu vou abrir ele aqui para vocês, para vocês verem como ele é Essa é a abertura dele, vou até baixar porque ele faz um barulhinho Então eu baixei aqui, ele tem essa iniciação E as duas opções que tem nele é a câmera do próprio aplicativo que você pode gravar Ou se você tem um vídeo lá na sua galeria e quiser colocar algum efeito Você pode colocar aqui nessa opção Import Mas eu vou abrir aqui na câmera dele E aqui temos a câmera dele que é bem VHS, bem VHS mesmo Com muitas opções, como configurações Na qual você pode fazer algumas definições que eu nem mexi Também tem como você arrumar a data, se você quer colocar uma data antiga Enfim, vai do seu gosto, eu deixei a data original mesmo Também tem como você tirar foto Aqui, gravar Tem como você dar zoom Que é uma opção bem legal Tem como você ligar flash Tem como você virar pra câmera frontal E aqui nessa parte de efeitos Tem aqui uma setinha que você pode passar pro lado Pra mudar o efeito da câmera São bastante efeitos, bem legais Pra você gravar uns videozinhos bem tumblers Sabe? Ele tem essa marca d'água ali Mas nada impede, entendeu? Tipo, de ter um resultado bem legal E tem diversos efeitos pra você gravar vários takezinhos Vários takezinhos mesmo Então eu recomendo muito vocês abaixarem esse aplicativo Todos os links de download estão aqui na descrição E esse é o primeiro aplicativo que eu gosto muito Bom gente, o segundo aplicativo se chama Niche E ele é próprio para fazer stories super bonitos Super profissionais e caprichosos, tá bom? Eu peguei esse aplicativo lá no canal do Victor Santel Que ele fez um vídeo indicando aplicativos E eu adorei E eu gostaria de compartilhar com vocês Abrindo ele, você vai estar de cara Com diversos templates lindos Para postar lá nos seus stories E também tem como você criar um template, tá bom? Tem alguns que estão com cadeado Que são pagos, tá bom? Porém, tem vários aqui que são gratuitos E você pode utilizar para fazer stories super caprichosos Prichosos, Tumblr, Vintage, enfim Vou selecionar um template aqui super aleatório Quando você seleciona, você tem algumas opções como Personalização de Polaroid, sabe? Como você quer que fique as bordinhas Também tem como você mudar a cor Tem como você colocar alguns PNGs super legais aqui, ó E também tem como você adicionar textos, tá bom? Além do texto que já pode estar no seu template, tá bom? Então vou selecionar algumas imagens aleatórias aqui Para dar de exemplo para vocês Eu coloquei essas imagens aqui super aleatórias Mas olha como ficou bonito E aí se tiver algum texto aqui Você pode tocar e automaticamente editar No caso aqui, eu vou colocar Hi Victor, só de exemplo, tá bom? E fica muito bonito, muito bonito mesmo Você pode colocar alguns efeitinhos novos Que você preferir, por exemplo Aqui, ó Aí você posiciona no lugar que você quer Enfim, no caso eu não tenho necessidade Se você colocou e não gostou, você segura Vem aqui, arrastar para baixo Se você não gostou daquela determinada imagem Você vai segurar a imagem Colocar aqui em Replace E pronto, gente Se você gostou assim, você vem aqui em Save Confirm Ele vai fazer aqui O processo para salvar na sua galeria E pronto Já estará salvo E você terá um history super lindo E Tumblrzinho Mas como eu disse Ele possui diversos templates Diversos mesmo O que estão com cadeados são pagos E você não pode utilizar Só se você realmente pagar Mas enfim Tem diversos, diversos mesmo Para vocês arrasarem Lá no Instagram Também tem como você colocar vídeo Em determinados templates Então não tem desculpa Para não ter histories lindos Tumblrs super fácil Pelo celular, ok? Se você, assim como eu Ama usar figurinhas lá no WhatsApp Você irá adorar esse aplicativo Que se chama Stickers Memes Ele é um aplicativo super legal Para você baixar figurinhas Que já são prontas E utilizar direto lá no seu WhatsApp Então você irá tocar Abrir Ele vai carregar Porque são alguns processos dele Para você ter essas figurinhas E aqui Você tem de cara com vários pacotes De figurinhas, tá bom? Várias pastas com as suas figurinhas Então você vai descer aqui Procurar alguma Que você realmente goste No caso aqui Eu vou colocar uma do Vamos ver Procurar que são muitas opções Sei lá Acho que eu vou colocar uma do Harry Potter Dependendo do Tema que você procurar Não vai ter muitas Mas Olha isso daqui Um pacote com 14 stickers E outro com 30 Então vai somar 44 figurinhas Já vai ajudar muito Como eu disse Tem diversos pacotes mesmo Por exemplo Vou vir aqui nesse do Monicão E aqui você pode tocar No pacote Para você ver quais figurinhas Que possuem, tá bom? Algumas figurinhas que possuem Para você ter uma base Do que você vai salvar Então se você gostou Você vem aqui nesse mais Ele vai carregar Vai enviar pelo WhatsApp E vai pedir Uma permissão Se você quer adicionar Esse pacote de figurinhas Lá no seu WhatsApp Você coloca em adicionar Ele vai carregar E aparece esse ícone de certo Que já salvou lá no seu WhatsApp Para você ir utilizar Então vamos lá para o aplicativo Depois que você fez aquele processo Lá no aplicativo Você vai vir aqui Nessa parte de emojis Parte de figurinha E vai procurar A pasta que tiver Com uma bolinha em cima Verde Que significa que tem Um pacote novo de figurinha Que é uma coisa nova Vocês irão tocar E as figurinhas que você salvou Lá no aplicativo Estarão aqui para você utilizar São figurinhas de ótima qualidade Tem vários temas Como vocês viram É um aplicativo Que vale a pena explorar Se você gosta de usar figurinhas Para você fazer aquela brincadeira Ali com seus amigos Fica bem legal Que todo mundo vai ficar Com inveja de você Porque você vai ter Diversas figurinhas Entendeu? Olha o tanto de figurinha Que eu tenho aqui Só com esse aplicativo O tanto Tem muita figurinha Gente Tem figurinha da Gretchen Tem mais figurinha da Gretchen Aqui tem o que? Tem o que? Tem o que? Mais figurinha da Gretchen Sério Se você gosta da Gretchen Da Tula Que são os maiores memes Vivos da vida Vai nesse aplicativo Que você vai amar As figurinhas Que ele proporciona Para vocês Gente O próximo aplicativo Se chama Quiz Ele é um aplicativo Meio famoso E meio desconhecido Digamos assim Mas eu quero mostrar Para vocês Porque é uma opção Bem legal Tá bom? Salve, salve Bem-vindos ao Quiz O primeiro game show Ao vivo do Brasil Na tela do seu celular Que te dá prêmios em dinheiro De verdade Para faturar é muito fácil Basta se conectar diariamente Nos horários das partidas Acertar nossas 15 perguntas Levar grana para casa Tô te esperando Junte-se aos milhares De quizers já cadastrados Clique aqui Gente, como vocês viram Ele é um aplicativo Para você jogar E ganhar dinheiro Acertando perguntas Tá bom? Então ele é um jogo Super legal Para você fazer com seus amigos Entre em uma ligação Que vocês podem ganhar Uma determinada quantidade Em dinheiro real É dinheiro de verdade mesmo Então vou tocar aqui Em começar agora E aqui ele vai pedir Alguns dados E você vai ter que aceitar Alguns termos Então eu vou preencher Com os meus dados Aqui super rapidinho Já fiz aqui Com os meus dados E você sempre tem que estar Entrando no aplicativo Diariamente Para vocês saberem O horário Das lives Para ter os jogos E você começar a jogar Acertar as perguntas Para levar dinheiro E aqui você vai Acumulando dinheiro Pode ter dia Que você possa conseguir Um real Dois reais Cinquenta centavos Dez centavos Enfim Não importa a quantidade Mas você vai juntando Dinheiro de verdade E depois você Terá um dinheiro extra O que eu dou para vocês É vem aqui Configure suas notificações E deixa tudo ativado Porque assim que começar Uma live Ele vai te mandar Uma notificação Para você entrar E começar a jogar Ok? Todo dia No caso eu nunca ganhei Nenhum dinheiro Porque eu jogava Sempre perdia Mas eu sempre estava Jogando com os meus amigos Mas quando você entra Aqui tem essa opção Aqui em cima Próximo jogo Começa em Três horas e quarenta e sete minutos E assim sucessivamente Dependendo do horário Em que você entrar Tem gente que já conseguiu Muito dinheiro Com esse aplicativo E ele é Oficial Verdade Tá bom gente? Não é nada de furada Então baixa esse aplicativo Se você quer ganhar dinheiro Jogando Que é muito legal E é isso aí Vale muito a pena Gente o próximo aplicativo Se chama Stod E ele é um aplicativo Para estudos Você achou que não ia ter Conteúdo escolar Aqui no canal Biografia E ele possui Diversos conteúdos Que você pode procurar O que você está estudando Ou quer estudar No caso vou colocar aqui Astronomia E aqui tem Videoaulas pagas E gratuitas No caso aqui só tem Uma videoaula Gratuita Que você pode assistir O resto são tudo pagas Mas os exercícios Todos os outros exercícios São gratuitos Então aqui Você tocando na videoaula Liberada Você pode assistir Se você quiser pagar também Para assistir A videoaula E ter um Uma experiência Eu acho que melhor Você pode fazer isso Vai do seu gosto Tá bom? E das suas condições Financeiras E aqui embaixo Tem exercícios Que após você terminar De assistir a videoaula Você pode fazer o exercício Para aprimorar Os seus conhecimentos Ok? Então Tem bastante conteúdo Aqui de diversas matérias Que você pode estar estudando Apesar de A maioria ser Coisas Conteúdos pagos Tem bastante coisa Que você pode estar Aqui utilizando Tipo Mesclando com o conteúdo Que você está aprendendo Em sala de aula Com o aplicativo Que eu acho que você vai ter Um resultado final Muito bom de conhecimento Tá bom? Então Arrasem Explorem bastante Tem até coisa de Enem aqui Se você é ruim em redação Vai prestar um Enem É uma opção muito válida Para vocês estudarem Qualquer tipo de matéria Bom gente Eu espero muito que vocês Tenham gostado do vídeo Deixa aqui nos comentários Qual desses aplicativos Você mais gostou E por quê Deixa o seu like nesse vídeo Inscreva-se aqui no canal Se você não é inscrito Me siga no meu Instagram Porque é muito importante Sempre estou por lá E é isso gente Até o próximo vídeo E Fui!